Olá chefinhos, é com muita alegria como sempre que eu vim aqui hoje trazer essa receita sensacional, sensacional mesmo gente eu amei e tenho certeza que todos vocês vão amar, então vamos lá ao brigadeiro capim santo Olá chefinhos, primeiramente vamos colocar aqui no liquidificador o capim santo em seguida vamos colocar um quarto de água e a gente vai bater tudo isso depois que a gente bate bem, a gente vai colocar aqui uma peneira agora em uma panela à parte, nós iremos colocar o leite condensado o creme de leite, tudo isso com o fogo desligado ainda agora sim, a gente vai misturar um pouquinho agora sim, a gente vai ligar em fogo baixo já vou acrescentar aqui o nosso chocolate branco e a gente volta a mexer agora aqui a gente vai acrescentar o nosso caipi santo vamos misturando até engrossar e aí chefinhos, se vocês estão gostando dessa receita, dê um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ativem o sininho, vamos lá e aqui como saber o fundo do brigadeiro, como já ensinei várias vezes, já está conseguindo ver o fundo com bastante facilidade é hora que a gente vai desligar o fundo agora eu irei transferir o nosso brigadeiro para cá, para colocarmos para gelar um pouquinho deixa eu acrescentar um pouco mais fofinho pode deixar em gostar e vamos levar a geladeira um pouquinho ó, peguei um pouco de margarina e vou passar nas mãos para a gente conseguir, né então, a gente vai pegar um pedacinho e jogar aqui fica bem bonitinho assim, gente depois a gente vai e bota aqui e assim sucessivamente chefinhos, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa receita e qual é a próxima receita que vocês querem para o canal agora vamos para aquele momento degustação que delícia ai que lindos sério vou pegar uma aqui para fazer para você esse momento aquele momento de degustação que todo mundo adora e então humm 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 olha que delícia humm humm gente é muito bom mesmo não fiquem em dúvida é bom, acreditem humm humm sensacional muito bom humm gente eu vou comer isso tudo aqui beijinhos e até semana que vem humm 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 Se inscreva no canal.